Vamos em Paranaíba, porque por lá uma casa foi furtada, joias, dinheiros foram levados pelos bandidos. É, o cumpade Lalau passou por lá e ó, e ó, e ó. Bandidagem, pé sujo, não já se viu rapaz. Você trabalha, dá uma dura, danado, e aí vem o cara e ó. Tá bem certinho hoje o nosso cronograma, hein? Jean Martins, conta pra gente. Olá a todos que nos acompanham, muito boa tarde, Israel. Olha, uma moradora do bairro Maria Salomé teve a sua casa invadida na data da última terça-feira. De acordo com a ocorrência, compreceu a unidade policial por volta das nove e meia de ontem a vítima, mulher de 43 anos, informando que teve a sua residência furtada. A vítima disse à polícia que o autor do furto teria aberto o vitro lateral da casa, que dá acesso ao quarto da mesma, e teria levado R$ 500 em dinheiro, além de várias joias, aproximadamente 10 peças. Aqui, supondo ainda que para ter acesso ao terreno, o indivíduo teria aberto o portão normalmente, pois o mesmo não estava concadeado. Após constatar os fatos, procurou a delegacia para registrar a ocorrência. De Paranaíba, Jean Martins.